Atualmente existem muitos famosos que são ícones da comunidade LGBT Só que mesmo essas pessoas que hoje são inspiração de muitas outras Já passaram por momentos de dúvidas na vida Momentos em que estavam se descobrindo Por isso resolvi trazer hoje aqui relacionamentos passados de famosos homossexuais ou trans Que certamente irão te surpreender Tami Miranda é hoje um dos mais conhecidos trans brasileiros Com 37 anos, o filho da Gretchen teve toda a sua transformação mostrada ao longo dos anos na TV Desde quando era Tami Gretchen até se tornar Tami Miranda, muita coisa mudou Tami hoje está se preparando para ser pai Através do procedimento de fertilização in vitro realizado em sua esposa Andressa Entretanto, antes de assumir sua homossexualidade para o Brasil inteiro Tami tentou ter relacionamentos com homens E um desses relacionamentos foi com o produtor musical Rafael Vanucci Que na época do namoro era mais conhecido apenas por ser filho da cantora Vanusa O namoro, que se iniciou em 2001, não durou muito Mas foi o suficiente para Tami sentir confiança para confessar a Rafael Que não se interessava por homens Muito antes de ter aberto isso ao público Hoje os dois já não tem mais tanto contato Mas Tami, sempre que perguntada, desce elogios a Rafael Vanucci E diz que ele foi super compreensivo com sua condição O cantor Fred Mercury é um dos homossexuais mais conhecidos de todos os tempos O que talvez nem todo mundo saiba É que uma de suas maiores paixões foi uma mulher chamada Mary Austin Com quem namorou por 6 anos Os dois chegaram a ficar noivos E Mary foi a grande inspiração de uma das músicas mais lindas feitas até hoje Que é Love of My Life Mary descobriu através do próprio Fred Que ele não gostava de mulheres Aliás, para ela, a princípio disse que era bissexual Pois acreditava que Fred era homossexual Os dois mantiveram uma forte ligação Tanto que o cantor deixou para a mulher Boa parte de seus bens Começando pela mansão em que o cantor passou seus últimos anos Em Garden Lodge Avaliado atualmente em quase 100 milhões de reais E metade de sua fortuna Além dos futuros dividendos de direitos autorais Fred dividiu a outra metade do testamento Com o companheiro Jim Hutton Funcionários Companheiros de banda e família Outro casal que hoje é completamente estranho Para quem conhece os personagens desse pá atualmente É o formado por Lance Bass e Daniela Fischel Lance era muito conhecido por ser integrante da famosa boy band NSYNC E Daniele igualmente famosa Só que por seu personagem no seriado Boy Smith World O namoro que se iniciou em 1999 Terminou no ano de 2000 Com pouco mais de um ano A atriz revelou em entrevista Que estava fortemente apaixonada por Lance E que por isso se entregou por completa ao relacionamento Entretanto, ele resolveu terminar o namoro E sua decisão foi como um balde de água fria Em todos os planos que ela tinha com ele Lance continuou namorando exclusivamente mulheres Até seus 22 anos Quando em 2006 resolveu assumir publicamente sua homossexualidade Daniele revelou que soube da orientação sexual de Lance Antes do grande público Porém, só após o término do namoro Durante o relacionamento entre os dois Ela nunca chegou a desconfiar Segundo a moça, os dois faziam tudo o que um casal normal faz E ele sempre se mostrou muito interessado nela Por isso, em nenhum momento Passou em sua cabeça que ele poderia ser homossexual Mas depois que descobriu Aceitou tranquilamente E desejou apenas que ele fosse feliz O cantor Rick Martin Apesar de hoje ser casado com o artista plástico Joan Yosef Também já namorou uma garota Aliás, a única que o público ficou sabendo ao longo de toda a sua carreira Que é bem extensa E se inicia quando ainda era uma criança Rick Martin namorou a apresentadora mexicana Rebeca de Alba Por sete anos De quem chegou, inclusive, a ficar noivo Em uma entrevista dada ao programa Histórias Engarçadas De uma TV mexicana Ela revelou que chegou a ficar grávida do cantor de Porto Rico Mas sofreu um aborto espontâneo Rick Martin, em entrevista para a revista Vulture Disse que Rebeca sabia que ele era gay quando estavam namorando Entretanto, Rebeca de Alba desmentiu o ex-namorado Ela afirmou que não sabia que ele era gay Quando eles se relacionaram de 1998 a 2005 A apresentadora revelou que o namoro com o cantor Jamais foi de fachada E faziam planos para o futuro Inclusive de ter uma família Disse que ficou sabendo de sua orientação sexual Anos após o término Término esse que se deu por conta da distância Hoje os dois não se falam mais Mas sempre quando perguntados Tratam o passado entre os dois De forma muito carinhosa e diplomática Término esse que se deu por conta da distância O que é um problema? Término esse que se deu por conta da distância Tchau, tchau.